É lazer velho! Não! Isso aqui é o seu cartão de memória aí? O que você diga? Porque eu, meu amigo, bate foto de tocar A galera fica lá no E Você sabia aquelas fotos que eu bati lá na Piedade? Aí não bateu? Eu bati tudo lá no Gogoê Botei Toma aqui meu amor, hoje o couro vai comer aqui, viu? Ó! Aí o maluco! Ó eu sim! Aí a Liga Prima tá porra! Aqui hoje vai acontecer O discurso de Tarcísio Pimenta Candidato a prefeito, refletir de Aicione aqui ó Que é o dono dessa carretinha ó É ele aqui ó Carcísio Pimenta e Zeca Penga Zeca Penga lá, ó lá o bicho lá ó Viu? Daqui a pouco eu filmo mais, viu? Pra lhe mostrar Tchau, tchau! Tchau, tchau!